A CIDADE NO BRASIL Uma loira é um frasco de perfume que evapora É o aroma de uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loira Pois eu Eu tive também Uma loira é um frasco de perfume Que evapora É o aroma de uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho Um poema Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loira Pois eu Tem direito, né? Eu tive também Uma loira é um frasco de perfume Uma loira é um frasco de perfume